Música Música Quando chega a tarde o vento não domina, o vento e o vento é fazendo o melhor E lá na margem sobe a voz e a guinda, a melodia, o recado é com o sol A vitória do sino da cabela, com a cabela da dama e maria A lua na costura e traz a terra, a luz que andou que é um bom dia Música Eu tenho uma casinha lá na marambalha, eu fico na beira, eu fico na beira Eu fico na beira, eu fico na beira, eu fico na beira Tem uma pesquadeira que não fico na beira, eu fico na beira E pra mim ja, eu fico na beira, eu fico na beira, eu fico na beira Então Eu fico na beira, eu fico na beira, eu fico na beira E lá na margem sobe a voz e a guinda, o religioso recado é com o sol A senhora no círculo da capela Nossa senhora não acertou a memória A lua na cruz do ensaio da seta Anunciando que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na marambada Fica na perna da praia Fica na perna e numa fechadeira Fica na perna e na perna Fica tudo, fico, fico, fico e fico Fica quando chegou o feio Fica na varanda, tem o seu violão Fica com sal E meu marido fica sempre bem disposto Tenta o ar E começa a cantar